Muitos de vocês pensam que é preciso muito dinheiro para montar um inventário temático no CS GO Porém, não é muito bem assim Hoje eu estarei ensinando para vocês como montar um inventário completo no CS GO com faca Gastando menos de 500 reais Música E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins e seguinte Como eu já adiantei para vocês antes da intro, eu estarei ensinando como montar um inventário completo no CS GO Um inventário temático, ou seja, focado numa cor e como vocês já viram aí no título e na thumbnail Eu vou estar ensinando a montar um inventário vermelho Cara, um inventário vermelho gastando menos de 500 reais Pode parecer muito, 500 reais, mas lembre-se que nesse inventário teremos inclusive uma faca Então 500 reais para um inventário com faca, mano Nossa, tá barato Antes de qualquer coisa pessoal, eu quero lembrar que aqui no canal Cachorro337 Todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas Tem sorteio de uma Glock Moonrise, né? Essa Glock roxinha bonitinha que vocês estão vendo na tela Porém pessoal, já que nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como montar um inventário vermelho no CS GO Eu quero sortear uma skin vermelha, uma skin mais cara, né? Do que a Glock Moonrise Só que para isso eu preciso de 15 mil likes em até 24 horas Então explode o like nesse vídeo Que já já eu vou revelar qual skin que eu sorteio Caso vocês batam essa meta, demorou? Para participar do sorteio é muito simples, você tem que ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo E comentar aí outra ideia de inventário temático barato que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal Tipo, sei lá, um inventário roxo barato, um inventário azul até 300 reais Um inventário roxo até 700 reais Não sei, comenta aí que tipo de inventário vocês querem E depois de 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 15 mil likes Eu fixo o comentário aleatório, comentário fixado Vai levar um item vermelho que eu já vou revelar qual é Seguinte pessoal, nesse vídeo eu estarei listando algumas skins aí para o seu inventário vermelho Lembrando que o preço que eu estarei apresentando é o preço que você vai encontrar essas skins na Black Store E não na Steam, por quê? Não vale a pena comprar na Steam pessoal, é simples Por quê? Porque na Steam é muito mais caro que na Black Store Na Black Store você compra exatamente a mesma skin que você encontra na Steam Só que tipo, muito mais barato E para provar isso, nesse vídeo aqui pessoal Todas as skins que eu estarei mostrando Eu irei mostrar também o preço na Steam E o preço na Black Store E aí vocês vão fazer uma comparação, cara Na soma total faz muita diferença Então compra na Black Store Lá as skins são muito mais baratas E todas essas skins pessoal, vocês conseguem encontrar lá na Black Store Pelo preço que eu vou apresentar aqui no vídeo Só que você consegue deixar ela muito mais barata Utilizando o cupom CACHORO Sim Na hora de fechar a compra, utilize o cupom CACHORO Porque aí a sua compra fica mais barata ainda E também, todo mundo que compra utilizando o meu cupom E manda uma print da Trade lá no meu Twitter Ganha salve em vídeo Então nesse vídeo aqui Eu vou mandar um salve para o Arthur Freire Que comprou uma linda faca boa e degradê Lá na Black Store Estou usando o meu cupom Mandar um salve também para o Tolete Que comprou essa linda Shadow Duggers O José não comprou faca Mas pegou uma linda M4 Uma linda Alpe E uma linda K Salve também para o Marcos Que pegou essa Butterfly E também um salve para o Andrew Martins Que pegou essa linda Falk Um camuflagem de tal É nóis Toda essa galera comprou na Black Store Estou usando o cupom do CACHORO E caso você faça uma compra Lá no site Também utiliza o meu cupom Você manda para mim no Twitter Né? Twitter lá me marcando E aí você ganha salve Num próximo vídeo Demorou? Para comprar aqui é muito simples É só você entrar no site Pelo link da descrição Aqui você vai encontrar Uma enorme variedade de facas Luvas Chaves Rifles Sniper Mano Qualquer tipo de skin Que você procure Você vai encontrar aqui na Black Para quem gosta de baioneta Olha a variedade de baionetas Que eles tem aqui no site Essa baioneta Mármore desbotado Factory New Com float 0.007 Está saindo por menos de mil reais Para comprar essa ou qualquer outra skin No site Você clica aqui no botão de comprar Vem no seu carrinho Clica nessa opção de finalizar pedido Vem aqui no seu carrinho E nessa aba de utilizar o cupom Você coloca o cupom CACHORO É só clicar aqui em utilizar o cupom E você vai ganhar um descontinho Então nesse caso Eu ganhei 20 reais de desconto Pode parecer pouco mais Lembre-se que essas skins Já são muito mais baratas Que no mercado da Steam E qualquer outro lugar Essa baioneta Marble Fade Na Steam Está custando 1.333 reais Estou aqui na Black Store Comprando aqui na Black Store Você vai economizar mais de 300 É muita coisa Enfim pessoal Começando aqui o nosso inventário vermelho Para montar um inventário vermelho Muito legal Economizando bem Eu não pude pegar skins Para todas as armas Então eu peguei apenas Para a faca M4A4 AK-47 AWP Glock USP E Eagle Por quê? Porque são as armas Que a galera normalmente mais utiliza Eu poderia ter pego Para outras armas também Porém E aumentar muito o valor desse inventário E não vale a pena Eu quero aqui montar um inventário legal Um inventário barato Focado na cor vermelha Demorou? Vamos começar já pela faca A faquinha desse inventário É nada mais nada menos Que uma Falcon Crimson Web Field Tested Na Steam Essa faca está custando 460 reais Na Black Store Ela está saindo por 405 Ou seja 55 reais de desconto Mano Pensa no tanto de skin Que você pode comprar Com 55 reais Mano No tanto de coisa Que você pode comprar Com 55 reais Por isso que eu digo Na Black vale mais a pena Essa faca pessoal Mesmo sendo uma Crimson Web Field Tested Ela não tem Tanto desgaste assim No jogo ela fica Com bastante vermelho E eu particularmente Gosto de Falcon Acho que vocês sabem Que a Falcon É a única faca do jogo Que tem uma animação secreta Aquela animação Que o personagem Equilibra a faca na mão Você tem que ficar Inspecionando a faca Várias vezes Até conseguir pegar Essa animação Ela é realmente rara É uma animação secreta Que faz o diferencial Eu gosto da animação Na Falcon Para ser bem sincero E eu acho que não existe Outra faca vermelha Que encaixaria tão bem Nesse inventário vermelho barato Quanto a Falcon Crimson Web Field Tested Partindo para as pistolas A USP Que eu selecionei Para esse inventário É a USP Check Enigme Factory New Cara A Factory New No mercado da Steam Está saindo por 15 reais Enquanto na Black Store Está saindo por apenas 11 reais Ou seja Comprando essa USP Que já é uma USP baratinha Você estará economizando Cerca de 4 reais É uma skin relativamente nova Ela saiu na coleção Da Nuke Se eu não estou enganado Não Ela saiu na coleção Da Inferno No último major Que teve em 2018 Muitos não conhecem Essa skin Exatamente por ela ser nova E ser de uma coleção De um mapa Porém Eu acho ela Muito, muito bonita Ela é realmente Muito vermelha E você pode estar Adquirindo uma Factory New Por apenas 11 reais Lá na Black Store A Glock Desse inventário É simplesmente A Glock Candy Apple Mano Ela é literalmente Uma Glock Vermelha Eu particularmente Gosto muito dessa Glock E ela é tão barata Mas tão barata Que nem vende na Black Store Porém na Steam Você compra ela Por 2 reais E 30 centavos Mesmo sendo uma skin Muito barata Eu particularmente Gosto bastante dela Pra quem assistiu A minha série de inventário vermelho Que eu fiz ano passado Vai lembrar Que essa era Que essa era a minha skin De Glock Então eu não dou só valor Pro preço da skin Não Eu dou valor também Pro design da skin E eu gosto muito Muito dessa Glock Infelizmente Essa você não vai encontrar No site da Blake Mas na Steam É muito barata Cara Menos de 3 reais E a Desert Eagle Que eu peguei Pra esse inventário Pessoal É a Desert Eagle Crimson Web Field Tested Essa Desert Eagle Em Factory New É bem carinha Mano É bem carinha mesmo Custa aí Em torno De 240 reais Porém a Field Tested No mercado da Steam Custa 15 reais E na Blake Store Você também encontra ela Por 11 reais Então essas artigos Ou Field Tested Você encontra na Blake Store Por apenas 11 reais Caso você tenha sorte Ela pode vir Com um float bom Um float aproximado De Minimal Air E aí mano Aí você sai no lucro Que ela em Field Tested Com float bom É muito bonitinha Partindo para os rifles Começar aqui com a skin de AWP E a skin de AWP Que eu selecionei É a AWP Acheron Minimal Air Que custa 28 reais No mercado da Steam E na Blake Store Você a encontra Por 24 reais Essa AWP Muitas pessoas Até hoje Não sabem que existe Porque ela também Veio né Numa coleção recente De um mapa No caso Ela faz parte Da coleção da Nuke Naquela coleção Que também lançou No último Major De 2018 Eu gosto bastante Dessa skin Eu acho o designer Dela bem interessante A skin de M4 Desse inventário É a M4 Converter Factory New A Factory New Que na Steam Está 15 reais Na Blake Store Você consegue por apenas 11 E também É uma skin Muito recente No CSGO Ela saiu Na nova coleção Da Inferno Que foi lançada No último Major 2018 Eu já falei Isso 3 vezes Nesse vídeo Mas é uma skin Recente É uma skin Que poucas pessoas Conhecem E a Factory New É bem vermelha Eu particularmente Gosto muito Muito mesmo E é barata Cara É uma skin Vermelha E barata Eu acho Que não tem Nenhuma outra skin Vermelha De M4 Além da HAL Mais bonita Do que essa Converter E eu acho Que ela encaixa Perfeito Nesse inventário Vermelho E para finalizar Nosso inventário Eu selecionei A 47 Headline Cara E essa Headline Que eu vou sortear Para vocês Caso esse vídeo Ultrapasse A meta De 15 mil likes Em até 24 horas Então ó Explode o like Nesse vídeo Essa skin Pessoal No mercado Da Steam Ela está saindo Por R$43 Já Na Black Store Por apenas R$35 47 Headline Fio de teste De uma skin Muito bonita Muitos gostam Dessa skin É uma skin Antiga No CSGO E o mais da hora É que essa skin Fica muito mais da hora No inventário vermelho Quando se adiciona Adesivos vermelhos E Para quem for o mais rápido Caso você compre Essa skin Agora na Black Store Ela pode chegar Com 4 adesivos vermelhos Para deixar a skin Mais Mais vermelha ainda Mais bonita ainda Caso você opte Em comprar todo Esse inventário No mercado Do Steam Enfim Caso você opte Por isso Você vai pagar Esse inventário Todo Cerca de R$575 Porém Caso você compre Todo esse inventário Na Black Store Você vai pagar Apenas R$497 Um desconto De quase R$80 Compra na Black Store Cara Compra na Black Store Caso você queira Começar a ter inventário Legal no CSGO Entrar no mundo das skins A primeira coisa Que você tem que fazer É saber onde comprar E comprar no Mercado de Steam É perca de dinheiro Compra na Black Store Vale muito mais a pena Lembrando que esse valor Pode ficar ainda mais barato Caso você utilize o cupom Cachorro Na hora de fechar a compra E você também Ganha salve no vídeo E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem bastante like Nesse vídeo Porque com um feedback Muito top Eu farei outros inventários Baratos Inventário azul barato Inventário verde barato De diversas cores Então eu quero ver geral Deixando o like E quero lembrar também Que aqui no canal Cachorro 337 Eu posto vídeos Todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou A M-I-M-A-L-J-O-M-V-L-O-G-S Got a lot of reasons To be up in beast mode Plus I'm too young Infinest to be stressed All we think is money 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 On our mind There's much more To a nice life A lifeline Some turn snakes For the fame But something about The bright lights They might burn No place for a man